Se quiser o mundo eu te dou, se tu quiser a lua eu também te dou Mas eu vou te dar tudo isso e eu quero sua buceta também Não tô procurando santa nem mina pra namorar Gosto de mulher safada que seja na cama Na rua coloca respeito da porém virar de sempre a vida